Senadores, quero cumprimentar aqui a todos os líderes partidários, cumprimentar os presidentes de partido, cumprimentar os deputados, deputadas, senadores e parabenizar esse conjunto de lideranças que durante o ano passado foi capaz de elaborar projetos e propostas políticas que evitaram o pior para esse país, que aprovaram aqui o auxílio emergencial, que aprovaram medidas sanitárias, que aprovaram medidas de recuperação e apoio às pequenas e microempresas, que aprovaram medidas protetivas do emprego em nosso país. Esse governo, antes mesmo da pandemia, já vinha levando o país para o buraco. E a pandemia demonstrou não só a sua incapacidade de governar, mas mais do que isso, as suas intenções de cercear as liberdades democráticas, de impedir que o povo tivesse acesso à saúde, de impedir que o Brasil saísse dessa crise. Para eles, tanto faz a vida ou a morte, mas para nós não, nós somos defensores da vida. E a maioria do povo brasileiro, os trabalhadores, as mulheres, a maioria do povo brasileiro, os estudantes, os jovens, os negros, os índios, os LGBTs, já entenderam muito bem que cada dia a mais desse governo é um dia a mais de desgraça do povo brasileiro. E é por isso que, qualquer que seja o presidente da Câmara, a partir de segunda-feira, e nós temos certeza que aqueles que nós apoiamos, Luiz Erundina, que o PSOL apoia, Baleia Rossi, que os demais partidos de oposição apoiam, temos certeza que não vão deixar de analisar e levar à frente um processo de impeachment. Mas digo mais, qualquer outro que ganhe vai ser obrigado a abrir esse processo, porque é uma necessidade do país, porque é uma vontade do povo brasileiro de ter vida, de ter direito à vida, de ter direito ao trabalho, de ter direito a um futuro melhor. É por isso que esse conjunto de partidos, esse conjunto da oposição, forças sociais, estão unidos e vamos caminhar para que esse impeachment seja aprovado e a gente possa voltar a ter um governo democrático em nosso país. A luta apenas está começando, vai continuar e cada vez mais forte. Muito obrigado.